Porque pode não entregar e você não ir. A conta tem que fechar, né? Como eu disse, a gente perde 5 vezes. A gente cai de padrão de vida 5 vezes. Então, entenda se o país vai te entregar. Planeje muito. Organize muito. Muito, porque mesmo assim você vai errar. Planeje muito, financeiramente. Quanto tempo antes, mais ou menos? Olha, depende muito. Você tem que ter uma reserva lá. Eu sempre recomendo que a pessoa tenha, pelo menos, uma reserva pra um ano de vida. Porque as coisas podem não acontecer do jeito que você imaginou. E você vai ficar ping-pong, vai vender tudo aqui, vai recomeçar lá e depois vende lá, volta pra cá, não tem mais nada. Então assim, planejamento, entender se o país vai te entregar o que você quer. Isso é fundamental. Escolha muito bem aonde você vai morar. Porque nós vivemos num país solar. Eu sou carioca. Se eu for morar numa cidade fria, acabou pra mim. Eu, no inverno, quando chegar, Portugal tem oito meses de frio. Pronto.